A relação entre os rios voadores e a devastação da floresta amazônica é um tema preocupante e complexo. Os rios voadores são correntes de ar úmidas que transportam a umidade da Amazônia para outras regiões do Brasil e até mesmo para outros países. Essa umidade é fundamental para a manutenção do equilíbrio climático e a garantia de chuvas em regiões distantes. No entanto, a crescente degradação da floresta amazônica, devido ao desmatamento e as queimadas, têm um impacto negativo na formação dos rios voadores. A redução da cobertura vegetal amazônica afeta a evapotranspiração e a liberação de umidade para a atmosfera, comprometendo a formação das correntes de ar úmidas. Essa redução dos rios voadores tem consequências diretas, como a diminuição das chuvas em áreas que dependem dessa umidade, como o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Além disso, a falta de chuvas compromete a agricultura, a disponibilidade de água e os ecossistemas regionais. A devastação da floresta amazônica e a redução dos rios voadores são desafios que demandam ações urgentes. É necessário investir em políticas efetivas de proteção e conservação da Amazônia, como o combate ao desmatamento ilegal, a regularização fundiária e o estímulo a práticas sustentáveis. Além disso, é fundamental promover a conscientização da sociedade sobre a importância da floresta para a manutenção dos rios voadores e o equilíbrio climático. Em suma, a devastação da floresta amazônica afeta diretamente a formação dos rios voadores, comprometendo o equilíbrio climático em diversas regiões. A preservação da Amazônia e a conscientização sobre a importância desse ecossistema são fundamentais para a proteção dos rios voadores e para garantir um futuro sustentável para as gerações futuras. Legenda Adriana Zanotto